Tá aí pessoal, noite de terça-feira, Dona Marieta e Dona Crius, que são da cidade de Saúde. E vocês, tá com o familiar internado aqui, né? É, é cunhado da senhora. E como é que é o nome do seu marido? Norvete, aos perigos. Ele tem quantos anos? 66. E aí tá esperando a regulação. E já sabe pra que cidade vai sair, não? Falaram alguma coisa? Só tá só aguardando. Pouco instante a gente tava conversando aqui, a respeito do acidente que aconteceu lá na cidade de Caenha, né? Ah, foi em Saúde, Saúde. Esse rapaz que tá aí, tá até na rede social, ele é morador de lá. Lá do Riacho. E o carro, foi o ônibus? O ônibus. Passou por cima. Tá na deitado e meio da frente. Cara, que coisa, né? Que tragédia, né? E a família dele é de lá? É de lá, ele é de lá. Ele tinha problema mental? Era bêbado. Era bêbado? Era. Tinha que achar de ficar assim. Que é acidente feio, né? Ok, então. Vamos falar com vocês, viu? Tá. Tá aí, pessoal, repórter fala sério, você que tá aí acompanhando, nessa noite, deixa eu dar um giro pro lado de cá, você. E aí, meu jovem? Bom. Pode falar com o Thomas, um pouquinho? Bom. Como é que tá você? Bom, eu tô mais ou menos. E aí, tu passou no médico aí? Passei. E o que foi, cara? Foi um acidente que eu tinha levado. Foi o quê? Acidente. Acidente de quê? Motto. Aonde foi, mais ou menos? Qual foi? E aí, tu tá fazendo tratamento? Foi. E foi aonde? No dedo do pé aqui e aqui no braço. Rapaz, mas tá... Olha aqui, cara. E foi aonde, mais ou menos, no Pau Ferro? Lá, no Paddel. Paddel. Foi na pista mesmo? Na pista, foi. A pista tá boa, né? Tá boa. Aí, você puxou o punho. Valeu, mano. Valeu, jovem. Ei, tu... Vem cá, macho. Tu é cantor? Tu tem um jeito de ser... Não é, né, não? Ela não é? Não parece? Não parece. Tu não? Tu não? Não. Aí, macho. Quem é essa moça que tá com tu? Tu é um cara sortudo, né, velho? Valeu. Eita, repórter falar sério, rapaz. Isso aqui é assim, a gente... É no bate...